Perdeu, olha o que o Júnior fez, Reinaldo Do Atlético Mineiro, num presente de fim de ano Num presente incrível de Júnior Reinaldo, 1 a 0 na marca de 10 do segundo tempo De um lado, a torcida mineira vibrando com a marca de seu ídolo Reinaldo, agora artilheiro do Atlético na Taça de Ouro Do outro, o maior ídolo do Flamengo, Zico Artilheiro da Taça, mas muito longe dos gols Machucado, ele assistiu o jogo em casa E acha que 1 a 0 foi até bom resultado pro Flamengo Dos males o menor E o Flamengo ganhando de 1 a 0 no Maracanã Tem condições tranquilas de fazer isso E ser o campeão brasileiro Zico, e quantas possibilidades de você jogar do mil? Bom, o meu interior são muito grandes Eu tenho fé em Deus que vou participar dessa decisão Uma decisão que promete futebol de alto nível Mas que também sofre a ameaça de transformar o Maracanã Numa praça de guerra A partida de ontem teve momentos em que o futebol foi jogado pra córner Prevalecendo a força, a violência e deslealdade Todo mundo chutando todo mundo E a bola deixada de lado No fim do jogo ninguém estava satisfeito Nem mesmo o pessoal do Atlético Mineiro Procópio, o que que tá havendo aí que cê tá muito nervoso? A Cobrafe, ou sei lá quem que é, o seu Aurio O que será que que é, o Aurio Ou sei o que for Não pode fazer alguma coisa dessa Tem que chegar e botar um cara pra habitar Um juiz de pulso, um juiz de que seja homem, né? Um moleque desse, né? Tita, esse resultado é o mau resultado pro Flamengo aí? Não acho não O Flamengo ainda vai jogar no Rio Eu acho que eles fizeram com a gente aqui no Rio E vai ter, aqui em Belo Horizonte, vai ter fora lá no Rio O que que eles fizeram? Muita violência? Você assistiu o jogo? Eu assisti Então pronto O Vechai do Flamengo demorou a ser aberto E quando abriu, os jogadores saíram diretos para o ônibus Paulo Seda Carpegiani ainda está por aqui Paulo, o que que houve com o Rondinelli? Que parece que nem o resultado do jogo ele sabe Não, o Rondinelli realmente Ele teve um surco dado aqui embaixo E quando ele se viu no espelho Lamentou bastante Deu um desespero E imediatamente quis sair do vestiário Para ir no vestiário do Atlético Ficou bem, eu não me preocupo não Eu sou homem como ele também é Respeito E ele também deve respeitar Se dentro de campo aconteceu aquilo Não sei o que houve com ele Ele disse que você chutou a boca dele, é verdade? Eu nem, nem Nem em Rondinelli eu não cheguei Não, na verdade O nosso atleta Rondinelli Se sentiu agredido pelos atletas Do Atlético Mineiro Mas o Flamengo também agrediu o presidente Bem, na verdade Nós olhamos o jogo do lado do Flamengo Não achamos que tenhamos sofrido Que tenhamos agredido Os jogadores se sentem agredidos Isso é uma coisa lamentável Mas que realmente Fatos dentro do campo aconteceram Que não poderiam jamais acontecer Num regime profissional como estamos Jogadores do Flamengo Saindo de campo Aqui no Mineirão Garantiram que no Maracanã Haveria forra O que você pensa disso, Raul? A forra seria uma vitória nossa Porque se o Flamengo Pensasse uma coisa que eu não acredito Em revidar agressões Ou possíveis agressões Que tiveram em Minas Seria cair num jogo do Atlético Porque isso favorece o Atlético A gente tem que ganhar um jogo Jogo com futebol mesmo Não é com violência Ninguém ganha jogo com violência Não é com violência